Vou tocar em dois assuntos, vou aproveitar a fala do vereador Rafael antes. Rafael, eu me lembro bem dessas manifestações porque eu também estava na rua, né? E a gente foi para a rua, não foi nem por pautas de Castilho do Sul, mas foi por um governo corrupto que fez obras para desviar dinheiro, que depois foram condenados e depois por uma artimanha do Poder Judiciário foram descondenados e hoje estão aí governando no novo nosso país. A gente foi por justiça, a gente foi por o que é certo e vamos ter que voltar às ruas em breve, porque a gente está vendo que o Brasil está no caminho errado novamente. E é importante a liberdade de expressão, a liberdade das redes sociais é muito importante. Existe lei para punir quem faz algum desacato, alguma ameaça, existe lei penal para isso. Não precisam criar novas leis para tirar a liberdade de expressão da população. Isso aí é muito perigoso. regular a mídia, regular a imprensa, regular as redes sociais é muito perigoso. A gente viu que aconteceu isso em Venezuela, em países ditatoriais, na China, e a gente sabe o caminho que isso leva à população. A sua parte, Fredor. Eu volto a frisar, as manifestações de junho de 2013 foram importantes para a história do país. Eu sou favorável. Dez anos depois, a gente analisa as narrativas que foram construídas pela ótica da esquerda, da direita ou de movimentos sociais que foram constituídos. Muitos que estão aqui, e eu vivi aqui, eu estava na Câmara, o senhor estava na rua, eu estava na Câmara. Então, muitas narrativas foram construídas e mudou o curso da história do Brasil político e social através das manifestações. E que bom, parte delas, muito boa. Obrigado. Exatamente. É importantíssimo que o povo participe, que vá à rua, que cobre melhorias, que cobre justiça também, porque a gente sabe que está o poder, não está havendo a separação de poderes, os poderes estão se metendo em áreas que não são a deles, não existe o tripartítipo do poder. A gente vê que o judiciário está se metendo no legislativo, principalmente em nível federal. Então, isso é muito perigoso. A sua parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Escalco. Bom, eu me lembro muito bem dessas manifestações que participei. Estava aqui, me encontrei com as pessoas aqui na frente do posto, aqui na frente da prefeitura. E eu quero dizer que a internet não é terra sem lei. Existe lei. Estudei direito. Só que a gente acaba não processando as pessoas e acaba deixando passar uma ofensa que deveria, sim, ser averiguada e essa pessoa ser responsabilizada. Só que a gente acaba deixando de lado e aí acredita na narrativa da esquerda que tem que ter uma ditadura no país. Essa é a verdade. As narrativas que a esquerda faz, quando o Maduro chega ao país dizendo que lá tudo está maravilhoso, se estivesse maravilhoso não teria seis milhões de venezuelanos fora do país. Então, é as narrativas que acontecem. A gente não pode cair nas narrativas. A internet não é terra sem lei. Quem coloca, quem posta lá, sabe o compromisso que tem a responsabilidade e pode pagar por isso. A lei está ali. Obrigado. Exatamente, vereador. E a importância que a internet teve para a gente conhecer a verdade dos fatos. Se a gente tivesse só a mídia tradicional, que sempre dirigiu para certos candidatos, certos partidos, a gente não teria muita verdade que agora a gente tem conhecimento no Brasil. Porque muita coisa era ocultada. A gente nota também que, até hoje, alguns meios de comunicação tendem para um lado ou para o outro, até na nossa cidade. Isso aí é normal. A gente acompanha no dia a dia. Mas é importante. E que seja importante também que o jornalista seja imparcial. Dê versões para os dois lados. Isso aí é muito importante. E acho que vamos ter que começar a cobrar nessa casa também. Porque Caxias do Sul tem pessoas que estão tendendo só para um lado. Muito obrigado.